Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou repórter de política do Jornal Diário da Região. Um grupo de lojistas do Calçadão de Rio Preto está revoltado com essas cenas aqui que mostra uma pessoa destruindo árvores que foram plantadas recentemente pela Prefeitura de Rio Preto dentro de um projeto de revitalização da região central de Rio Preto. Eles tentam aí identificar essa pessoa para denunciar a guarda municipal. Provavelmente deverão aí registrar um boletim de ocorrência ou levar o caso ao conhecimento das autoridades. Em seguida, vocês estão vendo já aqui as imagens. Fique aí com mais detalhes dessa pessoa que acabou passando por ali e destruindo essas árvores que são selecionadas a dedos para serem plantadas na região central de Rio Preto. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima, pessoal! Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!